Boa, Ana. E antes de seguirmos, vamos fazer um esclarecimento aqui, vamos colocar os pingos nos is em uma questão. Augusto, é o seguinte, tem eleitor confuso achando que você é candidato nessa eleição municipal. Você é candidato, Augusto? Que história é essa? Olha só, quando eu vou contar um bastidor aí pra vocês. É o que o Binha, o Binha, ele me impôs o seguinte, quando eu comecei no pingo nos is, ele me apresentou um texto que começava de seguinte maneira, com o êxtase e o terror de haver sido escolhido, entrego-me hoje ao serviço dos pingos nos is. Depois eu soube que o Zé tinha passado pra ele o discurso do Tancredo Neves no colégio eleitoral quando ele venceu. Então eu li um plágio do Binha, mas eu sou fiel a esse texto. Eu não sou candidato a coisa nenhuma. Eu sou aqui ministro sem pasta no Espírito dos Is. Perfeito. Tem um candidato aí, eu não sei o que faz com isso aí, porque candidato a vereador. Eu já tinha uma vaga no Senado, agora me rebaixaram. É um homônimo seu então, né Augusto? Tem um Augusto Nunes concorrendo aqui em São Paulo a vereador, mas não se trata do nosso querido Augusto, né? Um homônimo. Já tem o Nunes Marques ali no Supremo me dando problema, porque ele escolheu esse nome e agora me aparece um homônimo. Pois é, e tem outra confusão, Augusto, em que você tá metido nessa eleição, que é o seguinte, tá sendo divulgada aí uma peça de campanha de um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, em que circula um trecho de uma fala sua. Esclarece pra gente essa questão também, Augusto. Olha só, eu fiz há pouco tempo aqui um comentário sobre o Márcio França, e eu fiz todas as ressalvas possíveis no começo. Olha aqui, eu tô fazendo esse comentário com base na minha experiência como nascido numa família de políticos, com base na minha experiência em coberturas eleitorais. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre candidatos, eu não tenho preferência por esse candidato. Fiz uma introdução mais longa que o comentário, pra dizer o seguinte, o Márcio França, ele é muito habilidoso em debates, e se ele ultrapassar o Guilherme Boulos, ele ganha essa eleição em São Paulo, pela, por esta, esse trunfo que ele tem. Aí eu disse, ele é o único que parece dizer a verdade, enquanto os outros mentem. Ele tirou, editou esse trecho, botou no programa eleitoral dele, eu vou evidentemente acionar aí os advogados da nossa empresa, porque é, 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 é um uso indevido, uso indevido de imagem, né? E é o seguinte, eu vou ter de dizer agora, que eu não voto, em primeiro lugar, eu não voto em São Paulo, voto em Itacoaritinho. Segundo, se eu votasse aqui, eu não votaria no Márcio França, por ter feito isso e porque ele é apoiado pelo Ciro Gomes, eu não ando em más companhia.